Maquinara, por que que quanto mais eu subo de elo, mais parece que os jogadores ficam piores? Essa é uma das perguntas que eu mais ouço nas lives, que inclusive eu faço todos os dias aqui no YouTube, na Twitch, a partir das 18 horas. E a verdade é que não, os jogadores não ficam piores, mas tem algo em você que fica diferente e a gente vai trocar uma ideia sobre isso nesse vídeo. Então, let's bora! Quando você começa a jogar Rock ou qualquer outro MOBA, você entra em um estágio mais inicial, onde o seu foco, o que você está mais pensando durante as partidas, é sobre conhecer o herói que você está jogando, entender as habilidades dele, entender o papel de cada rota, ou pelo menos da rota que você está jogando, da rota que você caiu. Você começa a descobrir algumas coisinhas sobre rotação, entender, às vezes aos pouquinhos, o dragão, que é um pouco diferente e tudo mais. Então, naturalmente, quando você entra em um MOBA, você está mais ali focado em entender como ele funciona e perceber mais ali o que está acontecendo no seu gameplay, em coisas mais individuais. A não ser que você seja muito velho de MOBA, que você já tenha jogado por muitos e muitos anos, geralmente, quando você entra em um MOBA, você vai entrar um pouco mais focado no seu. E até mesmo quem é um pouco mais velho, quem já jogou outros MOBAs, quando você entra em um novo, muda muita coisa. Mesmo que o mapa seja parecido, que a noção de jogo você até consiga aplicar ali, dependendo de uma forma geral, você está prestando atenção nas habilidades, tem um herói ali que está usando alguma coisa que você nunca viu antes, e você fala, caramba, esse herói faz isso. Então, o jogo fica muito mais focado no micro, no seu micro game, do que no macro game, né? Macro game seria uma visão mais geral do jogo, né? São decisões que estão acontecendo pelo mapa, como um time, como um todo. São coisas que estão acontecendo que vão impactar todo mundo. Você não presta muita atenção nisso quando você baixa um MOBA ou quando você está começando do zero. Agora, conforme você vai subindo de elo, a sua noção de jogo vai aumentando e, consequentemente, as coisas que os jogadores vão fazendo ao seu redor também começam a pipocar mais pra você, né? Começa a aparecer mais na sua tela, começa a ficar um pouco mais visível. E é exatamente por isso que você acha que os jogadores estão ficando piores. Na verdade, não são eles que estão ficando piores, mas sim a sua noção de jogo que está ficando cada vez maior e você começa a perceber mais o erro dos outros. O que antes era algo mais focado ali em entender o jogo e ver como ele funciona, depois começa a ser algo mais de tipo, pô, por que meu jungle está 0 barra 5? Por que ele está fazendo o objetivo ou por que ele está deixando de fazer o objetivo sendo que a gente podia fazer um dragão? Por que o ADC está lá parado no bot a meia hora e a gente está rotacionando e o cara não sai de lá? Por que o suporte nunca está com a pessoa certa? Esse tipo de coisas são coisas que você começa a perceber conforme a sua noção de jogo vai aumentando e você vai meio que adquirindo conhecimento, né? Até porque no começo, se você não tem conhecimento, não tem como você saber que os outros estão errando, né? Você não vai perceber que o outro errou se você nem sabe o que é erro. E quanto mais próximo do rai elo você chega e vai subindo de elo, vai avançando, chegando em elos mais altos, mais você percebe quando tem um jogador que é ruim na sua partida, que não sabe o que está fazendo, que está perdidão ou que está cometendo um erro que vai prejudicar vocês. E principalmente nos elos mais altos, né? No caso do rock, quando você está chegando no lenda e depois que você chega no lenda, que querendo ou não é o elo mais alto, é o que a gente talvez possa chamar de rai elo aqui, você percebe que cada decisão individual pode impactar muito o seu game. Então, se você está no diamante, platina, no mestre e nesses elos, muitas vezes vai ter um jogador do seu time te complicando, fidando, fazendo um monte de besteira, mas o outro lado também não é muito bom. Então, em algum momento eles podem entregar uma luta, eles podem fazer alguma cagada, eles podem fazer algum tipo de play que morra todo mundo, vocês vão lá, ganham a fight, voltam para o game e começam a ganhar o jogo, o outro lado tilta, ou então às vezes é uma fight no final do jogo, que vocês só simplesmente ganham e vão lá e dão GG. Em elos um pouco mais baixos, dá para acontecer muita coisa, onde mesmo a galera errando bastante, você ainda consegue de repente voltar para o game, porque do outro lado não tem ninguém que é muito bom. Agora, em elos mais altos, quando você chega no rai elo, esse tipo de erro começa a fazer muito mais diferença. Então, se você tem um jogador que está te complicando muito no começo do jogo, talvez você nem tenha mais chance de voltar, porque o time adversário não é ruim, e aí eles vão só aproveitar aquela vantagem de snowballar o game, só carregar essa vantagem até o final do jogo e conseguir a vitória, porque eles não vão ficar entregando, eles não vão ficar se matando para que você volte no game. Então, de novo, quanto mais alto fica o seu elo, quanto mais você cresce no game, mais o erro das pessoas começa a ficar muito visível para você e começa também a fazer muito mais diferença na sua partida. Eu sei que tem muita gente que não acredita nisso, mas quanto menor for o seu elo, pode ficar tranquilo que mesmo seu time sendo horroroso, o outro time também é. Eu sei que é, você vai falar, ah, não, o outro time parece ser incrível, os melhores jogadores do mundo, mas não é. O outro time também é ruim, até porque todo mundo está nesse elo, né? Então, sei lá, se você está jogando no diamante, é porque contra outro jogador de diamante, é porque a maioria deles também tem o mesmo nível de diamante, né? Nenhum deles tem nível de lenda ou épico, senão eles não estariam lá. Então, nesses casos, você consegue até voltar um pouco mais para o game. Agora, em elos mais altos, fica muito mais difícil, porque às vezes você está enfrentando um pro player, você está enfrentando um chinesão, ou você está enfrentando um cara que é muito bom, e se ele pegar vantagem, ele não vai te devolver, ele não vai entregar essa vantagem, ele não vai se matar à toa. E aí sim, você percebe o batatinha do teu time que complicou o jogo todo, e naturalmente acaba sendo algo muito mais visível aos seus olhos e te incomoda muito mais. E também não dá para esquecer que ranqueada geralmente é 70%, até mais mecânica, e só 30%, 20% noção de jogo, né? A não ser que você esteja num elo muito mais alto, onde, como eu falei, né? Você pega jogadores profissionais e tudo mais, ali um conceito de game muito mais aplicado. Mas na maior parte dos elos, em praticamente todos os elos antes do Lenda, as coisas não vão ser decididas muito em rotação, noção de jogo e tudo mais, mas sim na mecânica, né? Vai ter uma luta que vai juntar 5 contra 5, e aí quem for o melhor mecanicamente, que soube farmar melhor, e que joga melhor do que os outros, vai ganhar fight, vai dar GG no jogo, ou ele vai fazer a mesma coisa ali na rota dele, ali jogando contra o adversário, ele é muito bom mecanicamente, ele mata uma vez, mata duas, mata três, quando você vê ele já tá com 3 kills, e snowballa o game. Então a ranqueada, ela é geralmente decidida muito em mecânica, e noção de jogo é muito pouco. Querendo ou não, às vezes você vai ver uns jogadores no teu time que não tem muita mecânica, e que tem zero noção de jogo. E aí nesse caso aí, se você é um cara que tem um pouquinho mais de noção, e tem uma mecânica boa, com certeza você vai olhar praquele cara ali, e vai falar, meu Deus, esse cara é horrível, e, pô, sei lá, eu tô no mítico, que eu achei que teriam jogadores melhores, mas no final das contas, tem uns caras horrorosos, mas nem é tanto isso, né, é mais porque você tem uma visão muito melhor de jogo hoje, e você já percebe que aquele cara ali, tá um pouco abaixo, ou pelo menos tá fazendo uma partida abaixo dos outros, e naturalmente ele tá te complicando mais, coisa que você no gold, no platina, não perceberia, e também não faria muita diferença. Mas é claro que essa é a minha opinião, e eu gostaria de ouvir a sua nos comentários, se você concorda, discorda, tem alguma coisa pra acrescentar também, deixa nos comentários pra fortalecer. Se for nos comentários, não esquece de deixar aquele like maroto, se inscrever no canal se não for inscrito, muito obrigado pela sua presença, e espero te ver em um próximo vídeo.